Eu vi que a paz é uma utopia O ser humano quer o poder O preço da desarmonia É a todo custo se manter É 20 segundos de round, ninguém vai fazer feio Igual cortar o round, hoje eu vou te cortar no meio Não sei se você entende, punchline no ataque Porque você sabe que hoje eu te ataque É pique iraque, pode ser pique iraque E pique terrorista, mas hoje eu te mato mesmo É pro meu poder liricista Porque eu faço de freestyle aqui Agora você vai entender o poder de um MC Vai me cortar no meio, para de ser dobro Pode cortar no meio que o talento vai em dobro É desse jeito mesmo que eu chego pra superar Vai precisar mais que a fama pra você poder ganhar Então é desse jeito, o bagulho não é hype Aqui é a essência, eu gritando naquele life Desse jeito mesmo, olha só na mente Se é liricista, eu te ganho aqui liricamente Porque parceiro, olha só, DJ investe Liricamente igual um poeta do Nordeste Eu respeito a sua fama, que a fama não é ruim Mas você precisa mais que a fama pra poder ganhar de rim Porque parceiro, não pode mandar papo torto Você é da 1kg, mas só quer um peso morto É desse jeito, na rima improvisada Seu rap, 1kg, o meu 1 tonelada É desse jeito, mano, é um atrasado Atrasou eventos, é um atrasalado Puta que pariu, aqui que eu vou falar Porque você atrasou, a polícia quer cessar Pagou resistência, né, não? Vem geral, então vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ó, proce vê, tá ligado que eu faço a rima prospera Quando eu ganhei de você, nem famoso eu era Aí, tá ligado que eu ganhei lá em Brasília Irmão falou tão quilo, respeita a minha família Sabe por que? Eu olho e tô rindo Enquanto você fala, volte nós e fica em casa me assistindo Aí, sabe como que é? Eu vou falar E agora ele quer vir e tá querendo tirar Olha que cara retardado falou que eu vou trazer o evento Isso aqui que é a prova, resistência e o movimento Terceiro! 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 Vamos lá, jurados, três, dois, um Então, um, o Cris e o terceiro Vamos lá, família Barulho pra cima do Odejá! Barulho pra cima do Cris! O Cris doidaú!